Oi, pessoal! Vamos, então, para a terceira e última parte sobre o método científico. Lembra que eu falei para vocês que a evolução é uma teoria? E a evolução, muitas vezes, ela chegou na teoria da evolução por observações, porque é muito difícil fazer experimento. Por que é difícil fazer experimento? Porque a evolução é um processo que demora milhares de anos. Então, você não consegue ver em 10 anos de pesquisa, por exemplo, via de regra, na maioria das vezes. Como as mudanças nos seres vivos, a maioria das vezes, elas são devagar, então é difícil você, por meio de experimento, provar a evolução. Mas um desses experimentos, utilizando o método científico, esse experimento feito por John Andler, em 1970, mais ou menos, ele fez em laboratório esse experimento, condições controladas, mas foi um experimento muito divulgado, foi uma evidência da evolução muito incrível, que fortaleceu ainda mais a teoria da evolução. Então, a gente chama de seleção artificial. Por quê? Quando a gente for estudar a evolução, vocês vão ver que Darwin propôs a seleção natural, que ocorre naturalmente no ambiente. Aqui, como as condições são controladas em laboratório, a gente chamou de seleção artificial, porque foi feita em laboratório. O John Andler, ele utilizou peixinhos, que são os famosos lebistes, para quem entende aí um pouquinho de peixe, de água doce. E nós temos o macho e a fêmea. O macho, ele é colorido, e a fêmea, geralmente, sem graça. Claro que ele é colorido, na verdade, ele tem muitas manchas, como vocês estão vendo aqui, para atrair a fêmea para a cola. Então, o que ele fez, o John Andler? Presta atenção na figura, tá bom? Ele colocou dois tipos de lebistes. O lebistes, o lebiste, de pintas grossas, vocês estão vendo aqui, e os lebistes, de pintas pequenas, ok? E ele colocou cascalho, né? No solo ali, areia, cascalho, pedrinhas. Num aquário, ele colocou cascalho grosso. No outro aquário, ele colocou areia fina, que foi esse aqui. Então, ó, nesse daqui, da esquerda, foi cascalho grosso, e no da direita, cascalho fino. E ele colocou os dois tipos de peixes. E ele pôs, ó, o peixão aqui, um predador. O que é o predador? Que se alimenta do lebiste. E 15 gerações se passaram. Menos de 15. 15 gerações, o que é isso? Os lebistinhos dando os filhotinhos, filhotinhos dando outros filhotinhos. 15 gerações de lebistes. O que vocês observaram no aquário da esquerda? Que provavelmente só sobreviveu são os lebistes de pintas grossas. Por que será que os lebistes de pintas grossas sobreviveram? Porque eles se camuflaram no cascalho grosso. Como eles se camuflaram no cascalho grosso, o peixe maior, o predador, comeu os peixinhos finos, porque eles eram mais visíveis. Então, vejam só. O lebiste de pintas grossas, ele era melhor, mais inteligente do que o lebiste de pinta fina? Não. Ele só estava mais adaptado. Por que ele estava mais adaptado? Ele estava mais adaptado porque ele conseguia se camuflar melhor no cascalho. Agora, olha o que aconteceu no outro aquário depois de 15 gerações. Com o cascalho fino, só sobreviveu basicamente os lebistes de pintas finas. Porque aconteceu justamente o contrário. Nesse aquário da direita, o lebiste que tinha pintas grossas, ele era mais visual, ele era mais cheguei para o predador. Então, observem que existiam, no início, dois tipos de lebistes. E o meio selecionou. O lebiste que sobreviveu não era mais inteligente, nem mais forte, era apenas o mais adaptado. Por que o meio selecionou? Por que o meio selecionou? Porque quem conseguiu se adaptar melhor, se esconder melhor, é o que sobreviveu. Isso é uma prova de evolução, da evidência da evolução, que as espécies mudam ao longo do tempo. E por que elas mudam ao longo do tempo? Porque o ambiente seleciona elas. Então, aqui está a conclusão desse experimento. E não parou por aí. Ele fez um outro. E olha o que incrível que ele descobriu, o que foi evidenciado nesse outro experimento. Aqui ele não colocou o peixe grandão, o predador. Tá bom? Mas ele colocou machos e fêmeas, também, dos dois tipos, das bolinhas grandes e das bolinhas pequenas. Mas, no cascalho grosso, olha que interessante, no cascalho grosso, não tem predador. O predador é ausente. Quem que se camufla mais? Quem se camufla mais é o de pinta grossa. Depois de 15 gerações, no cascalho grosso, o que tinha mais era lebiste de pintas pequenas. Por que, Ana? Por que, como não tinha predador, o lebiste de pinta grossa, ele era mais camuflado. Então, a fêmea quase não via ele. Ele não se destacava no meio da multidão. Quem que se destacava? Os lebistes de pintas pequenas. Então, as fêmeas olhavam mais pra ele. Então, como as fêmeas olhavam mais para os lebistes de pintinhas pequenas, eles geraram mais descendentes. Ao longo de 15 gerações, tinha mais lebiste de pinta pequena do que de pinta grande. E aqui, o contrário. Então, no cascalho fino, na areia fina, com o predador ausente, quem vai se destacar mais? Quem vai se destacar mais são os lebistes de pintas grandes. Ao longo de 15 gerações, como eles se destacam mais, eles se reproduzem mais, porque vão atrair mais as fêmeas. E aí, então, ao longo de 15 gerações, teve mais lebiste de pinta grande do que lebiste de pinta pequena. É incrível, não é? Eu acho super interessante esses experimentos. Então, sem predador, houve seleção sexual. O que é uma seleção sexual? A fêmea selecionou aquele que se destacava mais, tá bom? Porque atraiu mais a atenção das fêmeas. para finalizar toda essa parte, eu gostaria aqui de colocar uma questão para vocês. Nós vimos lá a introdução da biologia que a biologia não define o que é vida, apesar de ser um estudo da vida. Ela coloca uma série de características que os seres vivos devem ter, ok? E aqui, diante de tudo que nós estamos vivendo, ouvindo, durante essa pandemia, eu faço uma pergunta para vocês. Os vírus são ou não seres vivos? Vocês já pararam para pensar? Vocês sabem do que um vírus é composto? Né? Então, diante lá da primeira aula de introdução a biologia. E diante do que eu vou falar agora dos vírus, nós vamos tentar responder se os vírus são ou não seres vivos, ok? Muito bem. Então, aqui é um vírus qualquer, né? Basicamente, os vírus são formados de material genético. esse material genético é ou DNA ou RNA, no caso do coronavírus é um vírus de RNA, tá? E o vírus, ele é protegido por essa capa que vocês estão vendo aqui nessa figura, que é uma cápsula de proteína. Existem alguns outros vírus, como os vírus da AIDS, por exemplo, o coronavírus também, que eles têm uma outra capa aqui que lembra a membrana plasmática. Não é exatamente a membrana, mas lembra. Então, o vírus é basicamente formado desse material genético e envolto por uma cápsula de proteína, ok? O que nós vimos de características dos seres vivos? A primeira característica que a gente viu dos seres vivos é que todo ser vivo é formado de um ou mais célula. E nós vimos algo além, o que é uma célula. A gente viu que uma célula só pode ser considerada célula se tiver quatro componentes mínimos. Vocês lembram quais são? Se não lembra, pode decorar, tá bom? Que isso é muito importante. Nós temos a membrana plasmática, que é o envoltório, vou pôr MP aqui, a parte líquida da célula, que é o citoplasma, o material genético, MG, vou pôr aqui, que é o DNA ou RNA, e os ribossomos. Primeira coisa, os vírus são chamados de acelulares. Toda vez que tiver esse A na frente, significa não, significa sem. Sem célula. Os vírus não têm estrutura de célula, porque os vírus nunca vão ter, vão lhe faltar os ribossomos e o citoplasma. Por isso que o vírus entra na nossa célula, porque para ele se multiplicar, ele só consegue se tiver ribossomo e citoplasma. Mas ele não tem ribossomo e citoplasma, ele usa de quem? Do hospedeiro. Por isso que ele é um parasita. O que é um parasita? É aquele que vive às custas dos outros, intracelular, porque ele só vive, entre aspas, dentro da célula, porque ele tem que usar o nosso citoplasma e o nosso ribossomo. Tá? Obrigatório, porque ele só consegue se reproduzir dentro da célula. E uma outra característica que a gente viu dos seres vivos é que todos os seres vivos têm metabolismo próprio. O que é metabolismo próprio? Conjunto de reações químicas que mantém o ser vivo vivo. E o vírus não possui metabolismo próprio. O vírus ele não consegue ter suas próprias reações químicas, basicamente porque ele não tem todos os componentes da célula. nesse sentido, por ele não ser formado de todos os componentes da célula, por ele não ter metabolismo próprio, eu não considero o vírus um ser vivo. Por outro lado, o vírus evolui. evolui. E vocês estão vendo neste momento da pandemia que o vírus realmente evolui. O que é evoluir? Mudar ao longo do tempo. Que são essas variantes que nós estamos encontrando a todo momento. E que isso biologicamente é natural e é esperado. Porque o vírus tem material genético. Se o vírus tem material genético, o material genético muda ao longo do tempo, então o vírus evolui. Então evoluir aqui é no sentido de mudar ao longo do tempo. E os vírus, a gente pode dizer que eles se reproduzem. Ou seja, eles geram descendentes, eles geram vários vírus. Então vejam que o vírus ele tem algumas características de seres vivos e outras características que ele não pode ser considerado ser vivo. Se eu for pensar em termos evolutivos e de reprodução, eu considero um vírus um ser vivo. Se eu for pensar em termos de metabolismo e célula, eu não posso considerar um vírus um ser vivo. E agora, Ana? A maioria da comunidade científica não considera vírus um ser vivo. Principalmente por uma coisa, por não ter metabolismo próprio. A maioria dos cientistas, os biólogos, acredita que uma das principais características que o ser vivo tem que ter não é nem a célula, é o metabolismo próprio. Então o vírus não tem. Então, se te perguntarem se o vírus é um ser vivo, você diz dessa indagação e diz que a maioria da comunidade científica não acredita que o vírus é um ser vivo. E o vírus é o que, Ana? O vírus é o vírus, que causa um grande estrago. A gente finaliza essa parte de método científico e eu coloco aqui duas questõezinhas para vocês estudarem, para ver se vocês aprenderam direitinho o método científico. E essa daqui. Um beijo e até a próxima aula porque aí na próxima aula nós já vamos começar com o estudo da ecologia.